Bom dia, hoje eu não vou falar de estrada, hoje eu quero falar de, aliás, responder algumas perguntas que alguns conterrâneos meus me fazem, depois de assistir alguns vídeos que eu posto no face, então vamos lá, a primeira pergunta que eles me fazem sempre, você pode me ajudar a ir para os Estados Unidos? Não, não posso pelo seguinte fato, você precisa tirar um passaporte, você precisa ir no consulado americano para encher uma série de formulários, levar uma série de papéis de documentação pessoal sua, informações bancárias, informação, tudo, aliás, eles vão te perguntar tudo, você vai passar por uma entrevista e daí eles vão decidir se te dar o visto para entrar no país ou não, então a primeira resposta é não, infelizmente não posso, não depende de mim. A segunda pergunta, tem muito trabalho de caminhoneiro? Tem, muito trabalho, é uma demanda muito grande por essa mão de obra, por quê? Porque muita gente não quer sair de casa, deixar sua família e passar dias, no início da carreira são meses como eu passei de três meses fora de casa quando eu estava em treinamento, então você tem que abrir mão de muita coisa para exercer essa profissão, por isso que nós estrangeiros chegamos aqui e temos sucesso quando escolhemos ser caminhoneiros porque a gente chegou aqui para, mesmo para batalhar, para encarar de boa, tá? Tem trabalho. A terceira pergunta, ganha bem, ganha. Relativamente, de acordo com a profissão, sim, não é mal, não é mal, mas veja bem, a gente ganha em dólar, mas a nossa vida aqui é em dólar também, não tem câmbio, entendeu? Então a nossa despesa é fixa e a gente também tem que economizar, tem que se virar nos 30 também, tá? Outra questão, se você chegar aqui, se você conseguiu o visto, você entrar no país, mesmo assim ainda existe dificuldade porque você vai ter que ir para uma escola americana porque a carteira de motorista do Brasil não é válida aqui, a sua experiência como motorista no Brasil, de caminhoneiro, não vale nada aqui, tá? E tem também o problema da língua, você tem que aprender a língua porque a gente lida com americanos, eu trabalho só com americanos, tá? Porque se você não falar, se você se limitar a um pouco de espanhol, falar o portunhol, como muita gente faz, você vai fazer, vai trabalhar para uma pessoa e vai fazer só uma rota só e não vai ter muita alternativa, entendeu? Você fica limitado e você não está aqui para isso para se limitar, você está entendendo? Então existe a barreira da língua, existe o problema de entrar no país, documentação, de se legalizar, não é fácil, não é fácil, tá? Infelizmente, infelizmente essa é a minha resposta para as perguntas que vocês me fazem. Não, eu não posso ajudar, infelizmente, tá? Se você já tiver entrado no país, se você já tiver aprendido um pouco de inglês, se você tiver entrado na escola de caminhão, aprendido, tirado a sua carteira americana, aí precisar de dicas ou de referências, aí sim, depois que você estiver aqui dentro, sim. Então era isso que eu queria falar hoje, tá? Aí depois eu vou abordar outros assuntos para esclarecer algumas dúvidas de vocês que me chamam, me fazem mensagem, tá? Então eu achei, eu achei uma forma melhor de me comunicar com vocês postando, tá bom? Obrigada, cara.